O final de O Eleito mostrou que Jody não era nada a nova vinda de Jesus à Terra. Muito pelo contrário. Jody é o anticristo e agora ele se tornou o presidente dos Estados Unidos. Mas como que se deu tudo isso e que guerra é essa que está para começar? No final foi dito também que as ações de Lemuel colocaram ela em perigo e que agora eles precisavam protegê-la. E te falar, essa pessoa que o Lemuel tem que proteger é a pessoa que as pessoas da série estavam acreditando que o Jody era. E aqui nesse vídeo a gente vai entender tudo isso com detalhes. Fala galera, como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar dessa série O Eleito da Netflix. Vamos entender todas as pistas que a série deu desde o começo de que o Jody era o anticristo e vamos entender também quais são os planos de Jody para o mundo. Mas antes, se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer, meu nome é Matheus e aqui a gente fala bastante de séries e filmes, então sinta-se livre para se inscrever, para acompanhar aí meus próximos conteúdos e você pode sempre me seguir no Instagram também, que é para me dar uma força e acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Vamos lá então. O Eleito é baseado nos quadrinhos American Jesus do Mark Miller. O Mark Miller é um autor de quadrinhos americano, ele é muito famoso, ele tem muitas edições aí e a Netflix adquiriu os direitos de adaptação das suas obras. Então a Netflix já fez O Legado de Júpiter, que foi uma série que a Netflix tentou fazer acontecer baseada nos quadrinhos do Mark Miller, só que a série foi muito ruim, foi cancelada. Tivemos também na Netflix Super Crooks, que também é mais uma obra baseada nos quadrinhos dele e agora nós estamos tendo O Eleito, que é essa série aí mostrando a vida de Jody Christensen, essa pessoa que todo mundo está acreditando que é a segunda vida de Jesus à Terra, mas que na verdade é o anticristo. Mas de perguntar, esse plot twist surpreendeu vocês? Porque nos quadrinhos esse é o grande momento, sabe? É a grande revelação quando a gente que está lendo descobre que o Jody é o anticristo, porque tudo indicava que ele não era. Mas eu assistindo a série, já tendo lido os quadrinhos, eu achei que a série deu muito a entender antes do final, antes do momento da revelação, que o Jody não era lá essa bondade toda. Principalmente lá na cena da Sarah recebendo a visita do anjo, aquele anjo todo macabro que estava na cara, que era um demônio. Então, logo essa cena, eu acho que já mostrou pra gente qual que era a real origem do Jody. Então, por isso eu não gostei tanto dessa cena assim, porque nos quadrinhos tinham indícios, depois que você terminasse o quadrinho e voltasse pra ler, você ia perceber todos os indícios, mas quando eu li, eu fui pego de surpresa no final. E eu queria que as pessoas que tivessem o primeiro contato com a obra, com a série, tivessem essa experiência também, tivessem esse choque no momento da revelação. Então, por favor, comenta aqui embaixo. Vocês tiveram esse choque ou a série já entregou pra vocês todo o ouro durante a história? Mas voltando, o nome verdadeiro de Sarah, na verdade, é Mary. Mary Christensen. E olha só que nome sugestivo, né? Mary, de Maria, e Christensen, de Cristo. Mary engravidou grávida depois que ela recebeu a visita de um anjo. E o filho dela nasceu com todos esses poderes, o anticristo Jody Christensen. Vamos entender isso. Ah, essa sociedade secreta, satânica e muito poderosa nos Estados Unidos. Eles estavam armando, né, pra fazer o anticristo vir à Terra. O anticristo nasceria como humano. Então, pra isso, eles estavam ali se organizando, porque eles queriam que o anticristo dominasse o mundo em um governo único e global. Alguns cristãos acreditam que o governo do anticristo vai começar quando ele fizer 33 anos de idade. Porque o anticristo, ele é a antítese de Cristo, né? E como Cristo foi aos céus aos 33 anos, o anticristo governaria a Terra com essa mesma idade. E no final da temporada, depois desse salto temporal, o Jody tem 33 anos. O Jody tava com 12 anos durante a série, mas ele completou 13 anos lá naquela festa de aniversário que deram pra ele. E aí tivemos esse salto temporal, é dito que se passou 20 anos, Então, agora, no final da temporada, Jody está com 33, a idade que foi profetizado que o anticristo governaria a Terra. A Mary aceitou a proposta de ser barriga de aluguel e de não criar a criança. Entretanto, ela se arrependeu. Isso é uma coisa comum, inclusive, com barrigas de aluguéis, né? As mães que se arrependem do contrato e não querem entregar os seus filhos. E isso aconteceu com a Mary. Tanto que lá na cena, após o parto, ela ficou pedindo pra devolverem o filho dela. Ela queria segurar o filho, ela queria amamentar o filho. E a sociedade satânica não pretendia devolver o Jody pra ela, não. Mas aí vocês viram também que o Jody começou a manifestar os seus poderes. E aí eles deram pra ela o garoto. E aí, Mary fugiu, né? Ela fugiu dessas pessoas porque ela queria criar o filho dela como uma mãe. Ela queria criar o filho dela do jeito que ela achasse certo. Por isso que naquela cena, quando ela chegou em casa, ela brigou com aquele cara. Esse cara é um integrante dessa sociedade secreta. Então ela pegou o Jody, colocou o Jody no carro e fugiu pro México. Lá ela queimou os documentos e mudou de nome pra Sarah para viver uma vida normal. Jody cresceu como um ser humano normal. O mais normal possível pra ele, né? Ele tinha ali a sua mãe, ele tinha os seus amigos, ele frequentava a escola, ele tinha valentões na escola que implicavam com eles. Assim, uma vida de um adolescente comum. Só que tudo pra ele mudou no dia daquele fatídico acidente. E uma coisa interessante é que nessa cena deles no deserto, o Wagner tava filmando tudo, né? Ele tava ali guardando todos esses momentos. E na imagem da tela da câmera, tava aparecendo ali a data que aquilo estava acontecendo. Dezembro de 1999. Só que, quando o caminhão cai, né? Que é o momento que o poder do Jody desperta, agora com ele, adolescente. Quando o caminhão cai em cima da câmera, a imagem da tela da câmera muda. Em vez de aparecer dezembro de 1999, aparece dezembro de 1666. E fica escrito ali na parte inferior da imagem, né? A do Allah, que em árabe significa o inimigo de Deus. Ou seja, logo no começo da série, no primeiro episódio, a série já tava revelando pra gente, dando indícios de qual era a real identidade do Jody. A Bíblia diz que antes da segunda vinda de Jesus, haverá uma manifestação grandiosa e final do anticristo. E, nos termos da série, o Jody é essa pessoa. Jody começou a receber adoração e ele se engrandeceu com aquilo, né? Ele não tava elevando o nome de Deus, ele tava elevando o próprio nome. Ele tava ficando vaidoso, né? Ele tava gostando da atenção que tava recebendo. Ele tava se tentando, né? Ele tava cometendo diversos pecados e ele tava usando conscientemente os seus poderes para ter vantagem ali na comunidade onde ele morava. Mas o fato dele realizar milagre, né? Transformar água em vinho, curar pessoas, ter as chagas de Cristo, fez até os mais religiosos daquela comunidade acreditarem que ele era a segunda vinda de Jesus. Na série, pra mim, tava bem claro que Jody não era a segunda vinda de Jesus. Só que, nos quadrinhos, cara, os quadrinhos te enganam tão bem. E eu queria que vocês tivessem essa experiência, né? Essa surpresa que eu tive quando eu tive o primeiro contato com essa história. Mas, enfim, Jody curou o pai daquele valentão, só que ele curou o cara tarde demais. Ele já estava fazendo a travessia, né? Aquele rapaz que sofreu um acidente, ele já não era mais parte desse mundo. E por isso que, quando ele voltou, ele ficou naquele torpor, sem falar com ninguém, sem desempenhar as suas ações, sem ser com o pai para os seus filhos. Ele não se sentia mais parte desse mundo. Ele não tava se encaixando mais aqui. E por isso que ele se matou. E isso é similar a Harry Potter e as Relíquias da Morte, né? A Pedra da Ressurreição. No conto dos Três Irmãos, é dito que a amada, que o cara que usou a Pedra da Ressurreição pra ressuscitar, ela já não era mais parte desse mundo. Então ele acabou se matando para se juntar a ela no além. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui também. Esse cara já provavelmente estava fazendo a travessia, estava seguindo em frente e foi trazido de volta. Então, pra ele, a única solução era, de fato, encerrar a própria vida. Mas o Tuca provavelmente não, né? Tudo indica que o Tuca estava ainda apegado à vida. Porque quando o Jôde trouxe o Tuca de volta, o Tuca voltou da mesma forma que ele foi. Ele era parte desse mundo, sabe? Ele não tava naquela depressão, ele não tava naquele torpor. Mas voltando ao Jôde, ele começou a realizar diversos milagres. Ele não entendia muito bem o que tava acontecendo com ele. Ele ouvia voz e ele sabia que tinha alguma coisa errada. Mas como a mãe dele não revelava nada pra ele, ele acabou acreditando na história que as pessoas criaram pra ele. De que ele era essa segunda vida de Jesus. As pessoas criaram essa narrativa pra ele e o Jôde apenas aceitou. Inicialmente, ele entendia que tinha alguma coisa errada. Mas com o tempo, ele começou a acreditar, sim, que ele era o Filho de Deus, né? Quando as coisas começaram a ficar mais fortes, seus poderes começaram a aparecer mais, ele começou a ter mais controle. Ele acreditou, de fato, que tava sendo enviado dos céus. Tanto que na cena final, né, quando ele entra naquele carro e a mulher diz que eles vão encontrar o pai do Jôde, o Jôde pergunta se eles vão encontrar Deus. E acreditando que era, de fato, essa segunda vinda de Jesus, que o Jôde começou a emular os milagres que Jesus fez durante a sua passagem na Terra. Jesus transformou água em vinho. Jôde também. Jesus multiplicou os peixes. Jôde também. Jesus multiplicou os pães. E os seguidores de Jôde estavam ali distribuindo pão para as pessoas. Jesus curou o homem cego. E Jôde curou a visão do irmão do Wagner. Jesus ressuscitou Lázaro. E Jôde ressuscitou Tuca. No momento ali do auge do seu poder, o Jôde estava em diversos lugares ao mesmo tempo, conversando com várias pessoas. Então, nesse momento, o Jôde tava emulando, né, essa característica de Deus, essa característica de ser onipresente. Lá na cena da pastorela, o Jôde começou a falar pra aquele professor, né, aquele pastor, diversas coisas do passado dele que não teria como o Jôde saber, emulando também o poder de onisciência que Deus tem. Então, vocês entendem como foi tudo muito bem pensado? Se não fossem os flashbacks mostrando as coisas estranhas que aconteceram com a Sarah, né, antes do nascimento do Jôde, quando o Jôde ainda era uma criança, eu acho que ninguém ia desconfiar da identidade do Jôde, né, de que o Jôde era o enviado de Deus. Porque até o próprio Jôde acreditava nisso. O plano da comunidade satânica era treinar o Jôde pro governo que ele implantaria na Terra. Eles queriam fazer Jôde entender toda a extensão dos seus poderes. Eles queriam que o Jôde trabalhasse diretamente com seu pai. Porque essa comunidade satânica acredita que se o Jôde for preparado a tempo, ele vai conseguir vencer o Messias durante a sua segunda vinda, né, durante a batalha final do bem contra o mal. Sarah não queria esse futuro para o seu filho, mas chegou num momento que ela não sabia mais o que fazer. Jôde já tava muito grande, ele já estava muito poderoso, ele precisava, de fato, conhecer a sua origem. Por isso que, no final, ela o deixou ir. E aí tivemos o salto temporal, né. Jôde, agora com 33 anos, presidente dos Estados Unidos, já é a pessoa que governa o mundo em um governo global. Todo mundo olha o Jôde e acha que ele é as mil maravilhas. E aí ele tava viajando para a Terra Santa, porque lá é onde foi profetizado que aconteceria a batalha, né, entre o Jesus, né, na segunda vinda de Jesus, e o anticristo. E é essa batalha que o Lemuel estava se referindo. Se a série for renovada, a gente deve ver, na segunda temporada, o que aconteceu nesse meio tempo, né, o que aconteceu durante esse salto temporal, como o Jôde se transformou nessa pessoa tão poderosa, e tudo que nos levou até essa batalha final do Jôde contra a Catalina, que é, de verdade, essa segunda vinda de Jesus à Terra. Porque, sim, na série, a pessoa que o Lemuel tava falando que eles precisavam proteger, depois que o Lemuel falhou lá em identificar o Jôde é a Catalina. Nos quadrinhos, a Catalina é a verdadeira Messias, e ela nasceu alguns anos depois do Jôde, né. Na série, né, o Jôde tem ali uns 12 anos no começo, e nesse momento a Catalina tem apenas 6 anos. E nos quadrinhos, né, na continuação, a gente vê um pouco desse passado, a gente vê o que acontece durante esse salto temporal, porque os satanistas, eles ficavam caçando a Catalina enquanto ainda ela é uma criança, porque eles acreditavam que se matassem ela antes dela descobrir os seus poderes, né, enquanto ainda ela era uma criança, uma adolescente, eles conseguiriam facilitar a vida pro Jôde no futuro. Porque, sim, assim como o Jôde, a Catalina também está sendo criada por uma família humana. O grupo do Lemuel é formado por pessoas que querem impedir o anticristo e ajudar o verdadeiro Messias. Essas pessoas têm a missão de proteger a vida do Jesus renascido enquanto não chega ainda o momento da batalha final na Terra Santa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, né, teorizando no que deve acontecer na segunda temporada com base no que acontece nos quadrinhos, né, American Jesus, e explicar também o motivo da Sarah estar ali andando do lado do Jôde, né, quando parecia que ela não queria esse futuro pra ele. Então coloca aqui nos comentários se vocês acham que isso é uma boa ideia. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários se vocês gostaram ou não da série e se vocês foram pegos de surpresa pela revelação final. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, se inscreve no canal também se não tá inscrito. Tchau e até o próximo vídeo.